Você conhece o VGIR11, fundo de papel atrelado ao CDI da Valora, da gestora Valora? Esse é o fundo que a gente vai falar hoje, ele anunciou recentemente uma emissão de cotas, inclusive ela já está em andamento, e eu vou trazer para vocês aqui um pouco sobre o que é esse fundo, o que ele faz, o objetivo, como foi um pouco da trajetória dele nos últimos anos, e eu fiz alguns gráficos bem interessantes para você entender como o fundo vem se transformando, e também a gente entra nos detalhes da emissão para você decidir se você quer ou não participar dela. Mas antes da gente entrar no relatório gerencial, dá uma olhada aqui na descrição aqui embaixo, que eu deixei um e-book sobre fundos de papel, que é o assunto de hoje, então se você quiser aprender um pouquinho mais sobre esse setor, a gente tem o material gratuito na descrição. Então vamos lá, vamos para o relatório gerencial, eu peguei aqui o do último mês, o de fevereiro, bastante recente, e eu marquei algumas partes aqui, algumas partes para a gente focar, apesar de que, obviamente, se você for depois estudar por conta própria, é sempre recomendado que você leia todo o material, todo o texto que o gestor traz para você. Mas aqui, para o propósito do nosso vídeo, eu trouxe só algumas partes. Vamos lá, então. Vamos começar primeiro aqui pela parte da direita, só para a gente conhecer um pouquinho mais das características do fundo, como taxa, quando ele começou e como ele funciona. Então, se você olhar, é um fundo que cobra de gestão 0,8%. E aqui vem uma parte interessante, porque tem fundo que, na hora de apresentar o quanto ele cobra de taxa, ele mostra a taxa de administração já no acumulado, e taxa de administração pode já incluir gestão, escrituração, entre outros, mas aqui nesse caso está separado para você entender realmente quanto vai para cada um. Então, a taxa de gestão é 0,8% ao ano, e aqui embaixo a gente tem a taxa de administração, que é 0,2%. Então, no total, 1% ao ano é mais ou menos a média dos fundos. Ele também cobra uma taxa de performance 20% sobre o QECD, o CDI. E neste caso aqui, porque uma taxa de performance atrelada ao CDI sempre foi crítica, pelo menos nos últimos anos, para alguns fundos. Mas a crítica era voltada a mais quando o fundo era composto por ativos atrelados à inflação, mas tinha uma taxa de performance atrelada ao CDI. Então, você tinha ali um desalinhamento de objetivos. Então, ter uma taxa atrelada ao CDI deixa os dois mais alinhados, o portfólio e a taxa, tudo bem, mais alinhada. Então, vamos lá. Continuando, aqui também mostra que tem uma taxa de escrituração, que equivale a R$ 1,40 mensais, que pode parecer muito assim de início, mas se você continuar lendo, com o valor mínimo mensal de R$ 3.000, limitado a 0,06% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Ou seja, é uma taxa bem pequena, colocando na proporção aí do patrimônio do fundo. E descendo aqui um pouquinho mais, a gente tem a data de início do fundo, que é lá em julho de 2018. Então, ele já tem aí quase 4 anos de vida. Ele já é mais dessa nova era de fundos imobiliários e já é também um pouquinho mais... Já tem um pouquinho mais de idade do que muitos fundos aí que vêm surgindo nos últimos dois anos, que a gente teve uma grande entrada de fundos imobiliários. Inclusive, a gente tem alguns IPOs acontecendo agora ou para acontecer agora. A gente pode deixar isso para um outro vídeo, inclusive. Então, vamos agora conhecer um pouco mais do portfólio, baseado aqui nos primeiros comentários do gestor. E ele começa o relatório de fevereiro comentando sobre as operações que ele tem, que são 38 diferentes operações, colocando aí em perspectiva que esse fundo tem um pouco mais de R$ 400 milhões. Aqui está escrito quase R$ 500, mas você já vai entender o que eu estou falando R$ 400 milhões. Você vê que é um portfólio bem diversificado. Descendo mais um pouquinho, e isso aqui vai mais em linha com o que vem acontecendo, apesar de a gente ainda estar esperando um pouco de informação sobre o caso do MXRF e da CVM. Aqui o gestor destacou que ele usa como base aqui o regime de caixa para fazer suas distribuições e que o fundo, no final de fevereiro, ele já tinha uma folga positiva de R$ 0,27. Então, se você está com receio ainda desse caso do MXRF, aqui o gestor traz essa mensagem para tranquilizar um pouco que este fundo, em específico, ele tem aí um saldo positivo. Descendo mais um pouco, a gente consegue ver quantos cotistas o fundo tem, quase 30 mil cotistas. O volume médio de negociação é R$ 1,4 milhão. Então, isso é um valor bem interessante. A gente costuma falar que um fundo que negocia pelo menos R$ 1 milhão de média diária é um fundo já muito bem líquido. A gente tem outros fundos que estão ali na casa de R$ 200, R$ 300, R$ 400, que chega a ser uma liquidez ok, não chega a ser um fundo ilíquido, é uma liquidez baixa, mas uma liquidez que dá para atender dependendo aí do seu propósito. Menos que isso já vira um fundo com uma baixíssima liquidez e fica um pouco difícil, pode trazer um pouco mais de risco. Mais R$ 1,4 milhão, ótima liquidez. Continuando aqui, aqui em cima ele até menciona essa questão da nova emissão, mas a gente vai deixar isso para o fim do vídeo, a gente olha no Suno Emissões lá para ver todos os detalhes. Então, vou pular essa parte. Vamos conhecer agora, de fato, o portfólio do fundo. Nessa parte da tela aqui, a gente tem a distribuição de resultados do fundo. E eu marquei alguns dados aqui só para você entender de onde vem o dinheiro desse fundo. Eu já falei que é um fundo de papel, mas é legal entender como que funciona a estratégia do fundo. E para isso, eu gosto de olhar aqui, dando um zoom, nessa parte. A gente tem aqui nessa parte de receita, a parte de Cris, e para a parte de Cris, a gente tem dividido juros, correção monetária e negociação. Isso vai ajudar bastante a entender de onde vem o dinheiro desse fundo, de onde vem a receita, o dinheiro que você cotista vai receber no fim do mês. Então, lembra, juros, correção monetária e negociação. Vindo aqui para a ponta, só para a gente ver o último ano, A gente vê que, da receita total, que foi ali quase 52 milhões, 44 milhões vieram de juros. Ou seja, é a taxa que ele cobra em cada CRI. Depois, aqui a gente vem a parte de correção monetária. Você vê que não tem um valor tão grande assim. Se você olhar em outros fundos, principalmente atrelados à inflação, e principalmente em regime contábil, você pode ver, nesta parte, um valor talvez muito maior. Então, você vê que no VGIR, bastante vem da parte de juros, e essa parte de correção monetária pode e potencialmente deve aumentar conforme essa ele que vem subindo, e o fundo vai entregar mais resultado por conta disso, e eu já chego lá, você vai entender. E nessa parte aqui, que eu acho também muito crítica, esses outros 3 milhões e 143 mil, é referente à negociação. Então, você vê que este fundo não tem um perfil de ficar negociando muitos CRIs, apesar de ele fazer isso. Tem outros fundos que você vê uma gestão muito mais ativa em compra e venda de CRIs para realizar ganho de capital, extrair valor dos CRIs. Mas, olhando pelos resultados, pelo menos nos últimos 12 meses, essa parte não foi um grande componente da estratégia do fundo. Aqui embaixo, eu também marquei isso aqui, eu acredito que muita gente nem nota a existência disso, mas no caso da Valora, ela coloca quantos dias úteis teve no período. Então, você vê que em dezembro, a gente teve 23 dias úteis, janeiro, 21, fevereiro, 19. Por que eu marquei isso aqui? Para explicar para vocês que a quantidade de dias úteis influencia no rendimento do fundo. Porque na hora de você calcular o quanto o CRI deve, quanto o CRI vai receber, isso é em base de dias úteis. A taxa que é cobrada é uma taxa diária. Então, quantos mais dias úteis, mais o fundo cobra. Quanto menos dias úteis, menos o fundo cobra. Eu falo fundo, mas eu quero dizer os CRIs e logo, consequentemente, o fundo. Então, por isso que é interessante você ver isso, de quantos dias úteis tem, e por isso também você pode ver em fundos de papel que os pagamentos referentes a fevereiro tendem a ter uma correçãozinha para baixo se os outros fatores, as outras influências forem estáveis. Seguindo, aqui a gente tem um histórico de rentabilidade do fundo, mas eu vou passar isso aqui, porque eu preparei um gráfico que eu acho que vocês vão gostar. Então, olhando essa imagem que está na tela, você consegue ver um pouco dos rendimentos. E o que eu fiz aqui para você entender um pouco da dinâmica de um fundo de papel e, mais especificamente, a dinâmica do VGIR, que é focado em CDI. Você consegue ver nas barras vermelhas a distribuição de rendimentos do fundo. Então, a primeira barrinha é referente a agosto de 2020. Você vê ali que, desde lá, vem subindo. Lá ele pagava alguma coisa perto de 50 centavos por mês. Só que aí foi subindo. Inclusive, essa época foi a época de Selic a 2%. Inclusive, esse fundo azul, essa linha azul, meio em escadinha, é a Selic. As linhas, obviamente, não vão bater certinho com cada mês, porque a reunião do Copom que aumentou, ou foi aumentando a Selic, é a cada 45 dias. Os relatórios e os rendimentos vão saindo a cada 30 dias, a cada mês a mês. Então, aqui é mais para ter uma estimativa de quanto era Selic no período, conforme foi passando os meses e conforme o fundo foi divulgando seus rendimentos. E você consegue ver que, mais ou menos, de agosto de 2020 até mais ou menos março de 2021, o rendimento ficou estável ali, muito próximo. Teve umas oscilações, mas muito próximo um do outro. Aí a gente começou a ter uma subida da Selic, pouquinho em pouquinho, degrau a degrau, chegando no que está hoje. Na verdade, aqui no gráfico estava 11%. Hoje a gente já está a mais de 12%. Mas você vê que, conforme a Selic vai subindo, tem um pequeno atraso para isso acontecer nos rendimentos, para afetar os rendimentos. Mas você vê que o fundo vai pagando um pouquinho a mais. Cada mês vai pagando um pouquinho a mais. Então, ele saiu de agosto de 2020 de um pouco menos de R$0,50 para hoje R$1,10. Quase R$1,20 ali pelo gráfico. E com a Selic também chegando em... Lembrando, essa Selic aqui deste gráfico é 11,75%. Hoje já subiu mais uma vez. E aí que entra o componente desse fundo. Ele é um fundo atrelado ao CDI. CDI é atrelado à Selic. A Selic está subindo. A estimativa é que ela chegue aí até 13%. Então, conforme a Selic sobe, as dívidas dos CRIs são corrigidas positivamente também. Então, o fundo recebe mais receita. Logo, distribui mais receita para os cotistas. Então, com essa subida, os fundos que têm CDI tendem a se beneficiar por conta da Selic e tendem a pagar mais. Por isso que hoje a gente vê VEGIR pagando mais, HGCR pagando mais, SAD pagando mais. Porque são fundos que têm muito CDI na carteira. Tem outros fundos também, obviamente. Mas são fundos que vêm pagando um pouquinho a mais porque estão sendo afetados pela subida da Selic. Assim como a gente viu os fundos de IPCA e GPM também sendo bastante afetados na época que esses índices estavam mais fortes. Estavam subindo com números maiores do que hoje. Apesar de que o IPCA ainda tem subido bastante. Aí, voltando para o relatório gerencial, a gente tem aqui a parte da carteira. A gente não vai passar um por um, mas só para vocês darem uma olhada, a gente tem aqui vários CRIs. São 38, como o gestor mencionou no começo. Então, a gente consegue ver aqui que os dois principais ativos do fundo, os maiores em termos de disposição do patrimônio líquido, são dois CRIs iguais, são séries diferentes, mas são aqui do segmento residencial, obviamente atrelados ao CDI, 3,5 é a taxa. Você vê que tem um pouquinho de IPCA aqui, mas a gente vai já já chegar lá sobre a alocação desse fundo. Então, lá no começo, no comentário do gestor, eu tinha mencionado que o fundo tinha ali por um pouco mais de 400 milhões de patrimônio, apesar de lá estar escrito que o fundo está investido em mais ou menos 490 milhões de reais. Por que isso? A gente consegue ver aqui, vou dar um zoom, nessa parte de portfólio do fundo, a gente consegue ver que ele tem investido em CRIs, um total de 493, arredondando, milhões, que dá um equivalente a quase 113% do patrimônio. Mas como assim o fundo tem mais de 100% de patrimônio, mais de 100% de CRIs? Como que funciona isso? É aí que a gente entra na questão de uma alavancagem. Hoje a gente tem o que a gente chama de operações compromissadas. E operações compromissadas, muita gente chama de alavancagem, tem gente que não gosta de usar esse nome, mas essencialmente é uma forma de você otimizar a sua alocação de caixa, você já preparar alguns ativos. Então, só para você entender bem resumidamente o que é uma operação compromissada, é como se eu pegasse um CRI da minha carteira, cedesse esse CRI para uma instituição financeira, essa instituição financeira me dá um dinheiro por isso, como se fosse um empréstimo, essencialmente, eu pego esse dinheiro e faço investimento em outro CRI. Enquanto este CRI que eu cedi para a instituição financeira está com ela, eu ainda continuo recebendo os meus rendimentos, os meus juros, e eu pago como se fosse uma taxa para ela por esse serviço. Eu continuo com todos os CRIs, continuo com todos os rendimentos, mas eu estou pagando uma taxinha ali para essa instituição para conseguir operacionalizar isso. Então, essencialmente, bem resumido, isso é uma operação compromissada, e é assim que você consegue ter mais de 100% de investimento em CRIs, apesar do seu PL ser 436 milhões, você ter ali investido quase 500 milhões. Descendo mais um pouco, a gente vai ver realmente agora a alocação do fundo. Então, aqui vem a parte mais importante de estratégia, e eu até marquei para vocês conseguirem ler. A gestão busca concentrar os ativos do fundo em CRIs, que possuam um indexador de CDI+, premium. Então, essa é a estratégia do fundo, apesar de que se você olhar aqui por este gráfico, ele tem ali quase 8% em IPCA. E eu fiz um outro gráfico aqui também, para mostrar ao longo do tempo, como que o fundo foi trabalhando esse IPCA na carteira. Então, olhando na tela aqui, a gente tem um outro gráfico de alocação do fundo. Então, você consegue ver na barra vermelha o quanto alocado em CDI, o fundo estava na época, em azul é IPCA, em amarelo é caixa. Uma coisa super interessante é que, desde agosto de 2020, ele basicamente não tem caixa, então ele faz algumas operações e elimina esse caixa rapidamente. Ele fez algumas vendas, reciclagens do portfólio, que traz um caixa de volta para o fundo, mas logo ele aplica. Você vê que ele nunca fica muito tempo, principalmente não fica com muito caixa, durante esse período. E você vê que, desde agosto de 2020, ele permanece ali, com exceção de um mês, acima de 80% em CDI e um pouco de IPCA. Aí, voltando para o relatório gerencial, a gente tem dois gráficos interessantes aqui para olhar. Primeiro, vamos olhar aqui o da esquerda, onde fala da alocação por segmento. Nada mais é do que para a gente entender aonde que o fundo gosta de se posicionar mais e o gestor menciona que ele é mais concentrado no segmento residencial e, pelo gráfico, a gente vê que isso é óbvio. Tem quase 96% do portfólio nesse segmento residencial. Então, ele pode investir em outros segmentos, mas ele gosta de se posicionar em residencial. A gente vê que ele tem um pouquinho em outros, mas é muito pouco mesmo. O gráfico da direita mostra um pouco também da estratégia do fundo para extrair valor. Eu marquei todo o parágrafo, porque realmente ele é bem interessante, e a gestão fala que ela tem o foco de investimento em operações exclusivas, em sua maioria estruturadas pela gestora. Essencialmente, isso permite que a gestora tenha ali um controle maior, consiga customizar melhor a operação e também consiga extrair mais valor da operação. Consegue ter taxas melhores fazendo dessa forma em comparação do que se ela comprasse no mercado secundário em CRI. Então, assim, ela consegue extrair mais valor e ter um controle melhor da operação. Por isso que é interessante gestoras que conseguem fazer própria estruturação. E a gente consegue ver aqui pelo gráfico que quase 90% é através de ofertas 476 e um pouco mais de 10%, que seriam as ofertas públicas, que são a ICVM 400. Mais um gráfico aqui interessante para você entender um pouco da estratégia e da limitação do fundo. Essa é uma parte aqui que muita gente não vê em relatório. Isso é mais para fundos que têm uma característica um pouco mais high grade e também é um pouco mais de fundos que já existem há algum tempo. Hoje em dia, eu não vejo muitos fundos, principalmente de papel, que nascem com um regulamento com algum tipo de trava de termos de classificação, de rating, como é chamado. Então, aqui no relatório de inicial, a gente vê a alocação por rating de agência internacional. E aí, o regulamento do fundo, ele especifica, e essa é a parte interessante, que no mínimo 20% da carteira de CRI precisa ser composta por CRIs que possuem, no momento de sua aquisição, classificação de risco local ou superior a A- emitido pelas agências Standard & Poor's, Fitch ou Moody's. Então, o que isso quer dizer? Que pelo menos 20% do portfólio precisa ser classificado por essas agências e precisam ter essa nota mínima. Isso é uma obrigação do regulamento. É uma trava, na minha opinião, que traz ali algum engessamento para o fundo. Então, se, por exemplo, ele tivesse operações muito boas que não têm essa classificação e isso fosse impactar em ter menos de 20% do portfólio, ele talvez tivesse algum problema para encaixar isso no portfólio. Ele sempre vai ter que ter esse mínimo de 20% dentro dessa especificação para poder estar dentro do próprio regulamento. Então, você vê que hoje em dia ele está basicamente carregando o mínimo. Tem 20,4% de CRIs com essa classificação, o resto não tem classificação. Inclusive, fica uma curiosidade para você de por que muita gente ou muitos fundos não fazem classificações com agências internacionais. Porque isso tem custo. Então, você precisa pagar para ter essas classificações. não é de graça. Então, isso traz mais custo para o fundo também. No caso do VGIR, é 20%. Mas tinha fundos ou tem fundos ainda hoje que precisa ter 100% do portfólio com classificações. Isso traz um custo maior para o fundo. Aqui já é algo mais reduzido. Olhando em questão de LTV, que seria o indicador loan-to-value, ou para você entender um pouco melhor, seria a proporção de o quanto você emprestou para quanto você tem de garantia. Então, se você tem um LTV de 20%, quer dizer que você emprestou 20% do que vale a garantia. Então, se você tem uma garantia que vale 1 milhão de reais e você emprestou 200 mil, esse aí que é os 20%. Então, é só você pegar os 200 mil, divide por 1 milhão, 20%. Então, você emprestou 20% do que vale a garantia. Obviamente, quanto menor essa porcentagem, melhor para o fundo, porque ele tem uma garantia mais robusta. E aqui a gente consegue ver, por este gráfico, que o fundo tem vários níveis de LTV. Você vê que, mais ou menos ali, grande parte do portfólio, pouco mais de 50%, está de 70% de LTV para baixo. Aí tem uns 30% ali, entre 70% e 80%, e tem 15% sem garantia real. E essa parte de sem garantia real, aqui em cima, o fundo menciona que a parte que não tem essa garantia, ou que tem um LTV maior que 80%, aqui em cima, possui um rating mínimo de A menos emitido pela agência internacional. Ou seja, são Cris High Grade. Nessa parte aqui, a gente consegue ver a taxa média do fundo. Então, é basicamente o quanto a carteira do fundo rende. E eu fiz um outro gráfico bem interessante para você ver como que vem mudando ao longo do tempo. Uma curiosidade do fundo é que ele não fez emissão desde 2019. Como de 2019 para cá, a Serec baixou muito, ele ficou sendo negociado abaixo do valor patrimonial por um bom tempo, a gestão optou por não fazer uma emissão abaixo do VP, não punir os cotistas, não criar aquele efeito punitivo, e simplesmente reciclar o portfólio do fundo. E nesse gráfico da tela, a gente consegue ver como que o gestor conseguiu trabalhar desde 2019 até aqui, apesar de que o gráfico vai desde agosto de 2020 até hoje, como ele conseguiu reciclar o portfólio, ou seja, vendas de Cris, compras de outros, vende alguns, compra outros, vai melhorando pouco a pouco a taxa. E você consegue ver nesse gráfico que ele saiu de agosto de 2020, onde a taxa média da carteira, da parte de CDI, era CDI mais 4%, para o que é hoje, que é quase CDI mais 5%, 4,9% para ser mais exato. Então você vê que pouco a pouco, sem realizar qualquer tipo de emissão, apenas com reciclagens, o fundo conseguiu elevar a taxa média do fundo, ou seja, elevar a rentabilidade do fundo. Isso é muito interessante para você ver em um fundo de papel. É importante que os gestores sejam capazes de extrair valor reciclando o portfólio e nem sempre precisar, obrigatoriamente, depender de uma emissão para colocar ativos novos. Então vamos falar agora da emissão rapidinho para você ver os dados, o que é, o que não é, o que o fundo pretende fazer, se você quer ou não participar, se vale a pena participar ou não. Entrando no Suno Emissões, você pode vir aqui na barra de busca, digita VVG, e daí a gente vai atrás da última emissão, da mais recente, que no caso é a quinta emissão, você consegue ver aqui, a gente vai abrir aqui e olhar os detalhes dela. Então o fundo está querendo emitir a R$99,20, esse é o preço para você participar. Hoje, no dia que eu estou gravando este vídeo, quinta-feira, dia 24 de março, você vê que este preço aqui está 1,68% mais barato que o valor de mercado, ou seja, na emissão está mais barato. A data base já passou, foi dia 16 de março, então se você tinha cotas nesse dia, você recebeu direitos para participar na proporção de 56,67% da sua posição no dia. Inclusive, essa é a proporção de crescimento do fundo, ele está querendo crescer em quase 60%. O período de preferência já começou, foi no dia 18 de março, o período de negociação termina hoje, dia 28 de março, segunda-feira, e a preferência vai até dia 30 de março, que é quarta-feira. Então se você quiser participar, se você for cotista do fundo, você ainda tem tempo para participar. Não tem período de sobras, então depois, o que sobrar do período de preferência vai para o período público, porque é uma oferta pública, então o mercado inteiro poderá entrar neste período livre, que começou já em 18 de março e vai até dia 13 de abril. Então esse aqui já tem um pouco mais de tempo. Então, olhando a questão de preços e taxas, R$99,20 é o preço de subscrição e desse valor, R$97,90 é o valor de emissão, é o valor que entra no fundo, R$1,30 é o valor da taxa, então é uma taxa barata, excelente taxa, inclusive para uma oferta pública, bem abaixo da média, equivale a 1,33%. E hoje a média está alguma coisa ali próxima de 3%, então ótimo valor. Em termos de captação, aqui a gente vê que o montante máximo que essa emissão pode captar 300 milhões, o montante mínimo é 10 milhões, o objetivo de captação é 250, mas se tiver um excesso de demanda, são 50 milhões que eles podem adicionar, totalizando ali os 300 milhões. Aqui na direita é o gráfico de captação, então conforme a emissão for andando, depois que acabar o período de preferência, por exemplo, você vai ver essa barrinha sendo enchida com o tanto que ele já captou. É uma coisa legal de você ir acompanhando isso na emissão, então só para te dar um exemplo aqui, se a gente entrar no VGHF, que é o irmão do VGIR, a gente consegue olhar que ele está como oferta em andamento, você entra aqui em captação, você consegue ver que ele já captou mais de 50%, então a gente vai atualizar também para o VGIR quando acabar o período de preferência, então é uma forma de você ir acompanhando a captação do seu fundo. E para a gente concluir a questão da emissão, vamos olhar o pipeline, ou seja, o que o fundo pretende adquirir com o dinheiro dessa captação. Então aqui na tela é o pipeline do fundo, você vê que é um pipeline de 16 ativos, todos atrelados ao CDI, e na média tem uma taxa de 4,76%, CDI mais 4,76%, o que inclusive é levemente abaixo da taxa média do portfólio atual, que nem eu mostrei no outro gráfico, que é de 4,9%. Você consegue ver também que o risco, ou seja, o setor, é basicamente residencial, tem um ou outro pulverizado, que pode ser também residencial, mas aqui é classificado como pulverizado, e tem um de shopping. E por fim, uma questão interessante aqui, na última coluna dessa imagem, a gente tem um mês de alocação, ou seja, quanto tempo o gestor vai demorar para alocar todo o dinheiro nesses ativos, obviamente considerando a captação total. Você vê que praticamente tudo vai ser alocado no primeiro mês, sobra um pouquinho para o segundo mês, e sobra um pouquinho menor ainda para o terceiro mês. Então será uma alocação de 3 meses, com o primeiro mês sendo realmente a maior parte desse pipeline. Então esse é o VGIR, essa é a emissão, e isso é o que ele pretende fazer. Espero que você tenha gostado, me diz nos comentários se você vai participar ou não dessa emissão. Não se esquece de se inscrever no canal se você já não for inscrito. Curte o vídeo, ativa o sininho também, olha o e-book de fundo de papel e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, e como a gente está em época de declaração e você tem o prazo até o fim de abril para fazer isso, a gente soltou vários vídeos sobre como você declara os seus fundos imobiliários lá no canal da Suno. É só você clicar no card aqui em cima para você dar uma olhada nessa série de vídeos que a gente montou especialmente para você, para você não passar aperto e nem ter problemas com a receita federal. A CIDADE NO BRASIL